Olha, se você não me ama, então não me livre, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito, que a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida, já teve noite pra eu querer me beber veneno Mas não beba não, é só pra você curtir a música Tchau, tchau, fique com Deus, ô